Eu sou Roberto Passos Nogueira, sou médico com doutorado em saúde coletiva, sou do IPEA, sou servidor concursado e também pesquisador do núcleo de estudo de saúde pública na Universidade de Brasília. Antes de mais nada, nós temos que considerar que há uma multiplicidade de papéis a serem cumpridos pelos núcleos. Os núcleos não podem responder a uma única demanda. Veja, há uma demanda acadêmica, dada a história da institucionalização acadêmica dos núcleos, que faz com que eles tenham que responder em termos de ensino e pesquisa a essa identidade acadêmica. Por outro lado, temos uma demanda dos serviços, que passa pelo Ministério da Saúde, pelas Secretarias de Saúde, e que implicam muitas vezes em processo de capacitação ou de avaliação de serviços, enfim, pelo lado de uma cooperação técnica. Mas talvez muito mais importante seja a função de pensar qual é o futuro da saúde coletiva, qual é o futuro do movimento sanitário no Brasil. Quais são os grandes problemas, quais são os grandes obstáculos que são colocados para esse movimento. Eu acho que nos núcleos tem que se voltar também para essa terceira função, que esta sim foi desconsiderada nos últimos anos. A iniciativa aponta para um balanço que não só veja na retrospectiva histórica o que foi feito, o que já foi alcançado, mas também que aponte os novos rumos. E os novos rumos significam uma cooperação, um diálogo amplo a ser estabelecido entre esses núcleos. Na verdade, nós não temos tido canais de diálogo. Cada um desses núcleos busca apoio em determinadas instituições, em determinados grupos já constituídos e que estão fechados em torno de si mesmo. Então nós temos que criar canais que não necessariamente levem a uma rede, porque não se trata de voltar a um passado ilusório neste momento de que vamos funcionar em rede. Cada um deve cumprir os seus três papéis aqui mencionados, com independência, mas com diálogo. O que nos falta é, sobretudo, a conversa da identidade, seja no aspecto mais institucional, pelo lado da Abrasco, seja na atuação dentro do movimento sanitário. Obrigada. Obrigada.